Fala meus amigos do youtube beleza mais uma vez Daniel Vilela do canal Frutíferas em vaso lógico da Hortobom Fornecedora de frutíferas em Duque de Caxias Gente muito obrigado por tudo Antes de mais nada eu quero que Quero pedir aqui a vocês Que vocês me abençoe Daniel como que eu posso te abençoar Deixa um like aí Se inscreve no canal Para você que gosta de frutífera Que sempre a gente tem novidades Nós trabalhamos com mais de 300 variedades de frutífera Se você está chegando hoje E está conhecendo esse canal hoje Fala o seguinte bota aí nos comentários Daniel estou chegando hoje Não gostei Daniel estou chegando hoje Gostei E vamos para cima Deixa seu comentário aí que é muito importante Para eu saber como é que está Também a aceitação desse canal Aonde está chegando De que estado você é Esse canal aqui ele é muito importante Porque a gente vem aqui ajudando A difundir essa natureza maravilhosa Que Deus deixou para todos nós E aqui a gente A gente Prisa A gente Dá prioridade Na legitimidade Na qualidade E com certeza No bom preço Tem pessoas que me julgam Porque eu não fico falando preço de tudo Eu acho chato Ficar falando preço de tudo Tá Mas vocês sabem que aqui Quem é acostumado a comprar comigo Eu tenho frutíferas aqui A partir de 30 reais Tem algumas frutíferas mais em conta Tem de 10 reais Tem de 15 Depende muito gente Depende muito Da frutífera Fico assim Produzindo bastante Aí Olha que coisinha linda Está vendo Frutinha de leite Essa frutinha de leite Aqui está linda Por 50 reais Olha que flor linda Gente Olha que flor linda E o fruto é branquinho Também Xerém É uma terra Bastante abençoada Em relação a chuva Mas o meu poço artesiano Por favor O meu poço artesiano Ele Ele Em particular Ele ficou com água fraca Me assustou Viu E ontem Eu até perguntei O rapaz que toma conta lá Ele falou Não Daniel Está um pouquinho mais forte Mas continua fraca ainda Para você ver Que até os lençóis freáticos Estão sofrendo Com a seca E Vambora Precisa chover Olha que tempo O tempo aqui está bem nublado Está chovendo Está chovendo aqui Eu estou no meio da chuva Fazendo essa 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 filmagem Tá Hoje Nós vamos sair com o carro cheio Olha aí A gente também faz entrega Aí Jabuticaba Produzindo bastante Tem bastante coisa Araçá Produzindo Chuva de prato E o carro está indo cheio A gente também faz entrega Aqui no Rio de Janeiro Cobre uma pequena taxa De combustível Tá bom Você vê que aqui na Hortobom A gente tem muitas frutifras Isso aqui tudo São frutifras Olha o mangostão Esse mangostão aqui Está todo mundo Querendo esse mangostão Está muito lindo Esse mangostão Mangostão indo para 7 anos de idade Eu ainda estou numa dúvida Plena Se planto ele para mim Se no planto Eu já estou com o Cambucá lá Eu comprei Como eu expliquei Nos vídeos anteriores Não é toda planta Que eu simplesmente Retiro Daqui do meu lote Para Quando é uma planta Que por exemplo Eu não vou fazer Muita oporquia Muitas coisas Eu compro Quando é do meu bel prazer Agora quando é Para favorecer A Hortobom Aí a gente vai E pega a muda Aqui Vocês podem até pensar Que eu sou meio doido Mas nem não O sistema Eu como A gente que tem Que toma conta Do nosso próprio negócio A gente não pode sair Metendo a mão na Na grana E sair gastando Tudo não E quando a gente Pega um mangostão Desse aqui Eu pelo menos Eu acho justo Restituir a empresa Hortobom Que é a qual eu fundei Para poder estar sempre Lá com dinheiro em caixa Para a gente estar fazendo Investimento Mas eu estou pensando Seriamente em pegar ele Poder plantar lá Então é uma planta Muito bonita Aqui Olha que brotação nova Top Está vendo Muito top mesmo Mesmo Amora branca Mel Amora branca Mel Ela é bem branquinha Doce Igual um mel A gente está com Muitas frutíferas Aqui Groselha Groselha Andou sumindo Do mercado Tem aqui Essa groselha Bonita Essas groselhas Eu vendo a 40 reais Tem goiaba Tailandesa gigante A 30 reais E olha Mudinha de jabuticaba Escarlate Jabuticaba branca Jabuticaba escarlate De novo Maiorzinha Eu vou começar A fazer os enxertos De jabuticaba escarlate Olha nós temos Araçaboi Já aqui Olha o porte Desse araçaboi Que bonito Vindo muito aflorado Está vendo Ele é bem grosso Aqui embaixo Deixa eu ver Se afasta Está vendo Bem grosso mesmo Já é uma árvore Uma arvoreta Olha aqui Talvez Eu acho que vai segurar Os frutinhos aqui Está vendo Vamos botar aqui A mão para focar Ou melhor Está segurando o frutinho Araçaboi É conhecido também Como a fruta Iogurte Para É porque realmente Ela Aqui A amora gigante Essa não é Amora italiana Essa é amora Essa é amora Ela fica bem maior Bem maior Está doce Fruta dos milagres Fruta dos milagres Graviola Essas graviolas Aqui já praticamente São produtivas Vira e mexe Eu acho Graviola Aqui com fruto Com fruto Não Com flor Com florada Já iniciando produção Olha o tamanho Delas Bem bonitas Já bem grossinhas Embaixo E ela custa Apenas Trinta reais Então nós temos Romã Também a partir De vinte e cinco reais Esse biribiri Aqui produzindo bastante Já foi vendido Tá Ó Eu vou chegar lá Eu vou falar Ó Acerola Oquinal Ainda tem duas mudas Tá A legítima Tá Oquinal É legítima Olha que manga Espada bonita Ó Gente Essa manga Espada A gente pode até Negociar ela Depois Mas Não adianta vir buscar É Querer comprar ela Agora Por quê? Porque o transporte Dela não tem como ser Junto com as outras Frutíferas Deitadinha Embaladinha Ela tem que ir Num carro Ou fechado E com certeza Esses frutos vão cair Então dá pena Tirar ela daqui agora Olha como é que ela Tá linda Ó Uma manga espada Muito bonita Tá Então Vamos deixar pra negociar Ela depois Deu fruto aqui Deixa ela Deixa ela quietinha Aqui ó Olha os cambucais Aí ó Cambucá Eu só tenho dois Disponível Tá Já vendi dois E tem dois Disponível Então ó Eu tenho Eu tenho esse aqui ó Cambucá Produzindo ó Olha aí ó Com florada aqui Tem mais florada nele aqui Que eu tava vendo aqui também E tem esse aqui Que tá lindo ó O fruto já tá Quase amadurecendo Já tá ficando Meio amarelado Tem dois frutinhos aqui ó Onde eu vou apontar aqui ó Ó Tá vendo aqui ó Aqui ó Dois frutos aqui ó Tá vendo ó Um verdinho aqui E outro verdinho lá Ó Florada aqui ó Ó Esse aqui tá disponível Tá esse aqui que eu tô mostrando Tá com muita flor Muita flor mesmo Deixa eu ver aqui Onde eu peguei nele Que ele tava com bastante flor Aqui ó Ó Tá vendo ó Bastante florada aqui ó Ó Bastante florada Bem grosso embaixo ó Cambucá Produzindo Tá Aqui a gente tem mais de 300 variedades de frutífera Oliveira Ó Pé de canela grande Pera Pera daqui a pouco vai tá tudo botando flor Tá Aqui ó Goiaba roxa ó Quando eu falo que a goiaba roxa Produz rapidinho ó Olha aí ó Goiaba roxa ó Olha que brotação linda aqui ó A folha bem roxinha ó Aí ó Os outros tudo no mesmo porte Goiaba roxa 30 reais Tá Ó O meu A minha pitanga bananinha que eu tirei lá Que eu falei que eu tirei Quem viu aí no vídeo anterior Ó Tá aqui Não sentiu nada 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 Do transplante Tá top demais aqui E eu tenho certeza que ela vai me gerar Novas sementes aí Pra poder Ter mais mudas aí Disponíveis tá Eu tenho muda dela Produzindo tá Disponível pra venda Ó Pichiché que é o cambuí branco Cambuí roxo tá aqui ó Abacate avocado tá lindo Olha as mudas de abacate avocado Ó Olha que muda linda ó Olha que muda linda de abacate ó Abacate grande desse jeito 100 reais gente 100 reais o abacate avocado Grande 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 desse jeito ó Eu tava vendendo eles a 120 Sendo no pixel no dinheiro Eles vai pra 100 reais Tá bom Aproveita aí Os achar chairu Tá tudo Desenvolvendo bem ó Peguei um achar chairu Sou tão apaixonado por achar chairu Que eu peguei achar chairu aqui ó Enxertado pra mim Ainda tem mudas disponíveis tá A 100 reais Mudas de Achar chairu Boliviano É Enxertada Tá bom Amor eu vendo a 25 reais Ó Tudo produzindo ó Tudo produzindo Amora 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 gigante portuguesa Acerola Aqui ó Guabiju ó Guabiju tá linda Olha que muda de guabiju linda gente Olha isso aqui ó Olha o tamanzão dela Olha como é que ela é bem grossa embaixo ó Ficou uma planta nanicada Ficou forte Tá muito bonita E essa é da Da coleção do Sartori tá Que é uma que costuma produzir bem mais rápido do que A paulista Aqui ó Falei ó Pra vocês ó Olha a pitanga bananinha segurando fruto aqui ó Aqui que lindo ó Na minha Na ponta do meu dedo aqui ó Segurando fruto Ó Cheio de florada E a pitanga bananinha tá Top demais Aqui o tamanzão dela ó Tá grande hein Onde ela tá alcançando ó Tá Entre em contato comigo Solicita seu orçamento Nós temos muitas frutíferas aqui Olha Abil grande ó Esse abil aqui grandão desse jeito ó Bem grosso embaixo Eu vendo eles A oitenta reais Tá Ó a minha jabuticaba azul ó Tá começando a encher de flor de novo ó Ó que coisa linda ó Aqui ó Florada aqui Florada aqui Tá vendo Muito bonita a jabuticaba azul Temos jabuticaba de porte gigante aqui Grande ó Temos jabuticaba produzindo pra caramba A cem reais também Tá Ó Olha essa aqui Essa daqui Eu entrego na sua casa Porque não dá pra levar em qualquer veículo tá Não é essa aqui que é de cem reais não tá De cem reais são menores Aqui ó Araçá ó Olha que araçá bonito ó Cheio de fruto ó Aí Araçá Pitanga Olha só as pitangueiras tudo produzindo ó Pitanga pequena Mas tudo produtiva Biribá Olha que biribá bonito ó Biribá não demora a produzir Ó Isso aqui Olha que coisa linda ó Olha o tamanho Olha o tamanho Dessas grumichama A cem reais eu tô vendendo essas plantas ó A grossura delas embaixo ó Já árvore mesmo ó Olha que coisa linda Olha o tamanho disso ó Olha que brotação linda Nova Já tá vindo produzindo já A de lá de fora que tá no tonelzinho Já tá produzindo Já tá botando frutinho Essas daqui já são super produtivas tá Tem bacupari mirim Olha as cíclicas aqui ó De trinta reais ó Olha a laranja A laranja Bahia ó Tá vendo ó Que coisa linda E por aí vai Gente Eu gostaria de Informar aqui Que acabou Acabou o milho Acabou a pipoca Agora só na próxima viagem E quem já quiser deixar a sua remessa Olha a jabuticaba Produzindo aqui ó Tudo estilo bonsai ó Bem baixinha Própria pra vaso Cheia de fruto ó Tem aonde Ó Olha isso aqui ó Olha que espetáculo ó Tá vendo bastante fruto ó Bem baixinha mesmo Jabuticaba top viu Tem as maiores no tamborzinho ó Tem as maiores ainda ó Ó Já é tudo produtivo tá gente Tudo produtivo Olha essa daqui também ó Ó Tudo produzindo Essas daqui são aí jabuticaba ó Bonito ó Já grandinho ó Essas que eu vendo a trinta reais Jabuticaba híbrida tá Ó Pé de pitanga grande ó Bem grande mesmo Olha a mangueira aí ó Então gente A jabuticaba bolho de boi Como vocês viram no vídeo Eu degustei fruto né Provei que estavam todas elas produzindo ó Tudo fruto aí ó Grudado aí seco ainda ó Mas eu sinto informar a vocês Que esgotou Todas elas foram vendidas Na mesma semana tá Graças a Deus Não sei quando eu vou conseguir Outro lote de jabuticaba Olho de boi legítima Tá bom Não sei Daniel você não tem previsão? Não Pode ser que seja daqui a 20 dias Ou possa ser que seja daqui A uns dois meses Mas se você quiser Você entra em contato comigo Daniel eu tenho interesse sim Na jabuticaba bolho de boi Vamos Bota meu nome aí no caderninho Que aí eu vou anotar seu número direitinho Vou arquivar a nossa conversa E aí nós vamos Botar uma fila Quem quiser Eu vou mandar vir jabuticaba De acordo Ah pediram 10 Aí eu vou mandar Pra vir 5 Pra ficar 5 sobrando Ou Vou pedir 15 Pra ficar 5 sobrando aqui E as 10 Eu vou É Ou você vem buscar Ou eu vou entregar E a gente confirma aí Tá bom O importante é você Entrar em contato comigo Tá E falar Daniel Eu quero sim A jabuticaba bolho de boi Tá Pode mandar vir uma pra mim E aí a gente vai negociar valor Se é entregando Ou se não é Tá bom Então ó Essa jabuticaba aqui Olho de boi Eu vendi elas A 700 reais No cartão Você pode parcelar em até 5 vezes Sem juros Ou 600 reais A vista Tá bom Então Não esquece desses detalhes Tá bom Daniel É aquilo que eu já falei Preço tá top Tá Não existe jabuticaba Olho de boi No mercado Né Com facilidade de achar Ainda mais produzindo Eu vejo mudas pequenas aí A 300 reais 350 É enxertada Porém vai demorar muito A produzir Mesmo sendo enxertada Porque ela tem que pegar Porte pra poder produzir Né Mas essas daqui Como vocês podem ter visto aí No vídeo anterior Falando da jabuticaba Olho de boi Elas já são produtivas Tá E legítimas Então gente É isso aí Vem pra Hortobom Tá Faz contato comigo Pede a tabela aí De Que eu tenho Das minhas frutíferas Tá bom Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Adquira frutíferas conosco Porque você vai ter sempre Frutífera de qualidade Olha que jabuticaba top Ó Olha aí ó Tá vendo Isso aqui a gente come Direto aqui Direto 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 Elas produzem muito aqui Tá Então ó Deus abençoe a todos Ah Deixa eu fechar aqui Nesse limãozinho Esse limãozinho aqui ó Enxertado no cavalo Fly Dragon Fly Dragon Está disponível Gente Tá Fala comigo aqui ó Ó Que coisinha linda ó Ó Que limão bonito ó Estilo bonsai ó Aí num vaso Esse aqui tem que tirar Vamos tirar Ó Ó que terrinha soltinha Viu A diferença de uma terrinha Bem adubada Olha aí ó Esse limão pode ser esse Ó Tá segurando outro limão aqui ó Tá vendo E é É o que eu falei É enxertado no cavalo Fly Dragon Tá Esse pé é ananicado Pra vida toda Tá bom Porque o cavalo Fly Dragon Possibilita isso E é um cavalo De muita qualidade É diferente do Do cravo Tá Embora a nossa Cíclica agora Tá sendo tudo Tá vindo tudo Ó que laranja bonita Essa aqui é a laranja Melancia ó Ela tem a folha ó Variegato Elas tão vindo tudo No swing cicronelo né Ou é cicronelo swing É um desses dois Acho que é cicronelo swing Dá uma manguinha ó Manga Carlotinha ó Porte grande ó Bem grossinha já embaixo ó Então é isso aí gente Vem pro Horto Bom Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus